Tudo bem? Tô bem também, demais, deu pra perceber já, né? Seja bem-vindos a mais um vídeo que eu tava assistindo na internet hoje, mano Tava assistindo não, dei uma leve olhada Neste vídeo aqui, ó Pais lendo o que seus filhos procuram na internet, né? O histórico, né? Eles tão lendo o histórico dos filhos na internet E se tem um medo da criança hoje em dia Eu acho que um dos maiores é esse, tá ligado, mano? Ler O pai lê o histórico Porque, mano, vocês sabem como é que tá criançado hoje em dia, né? Os caras tão avançados, mano Tá ligado? Por exemplo, no vídeo de segunda-feira, né? Que eu li os relatos de pessoas perdendo o bebê Eu vi relato de criança de 5 anos Que amarrou a pessoa na árvore e foi beijar a força, tá ligado? 5 anos de idade, eu falei, peraí Daí, beleza, eu olhei esse vídeo A Thumbnail é de um maluco que aqui, no mínimo, deve ter uns 16 anos Eu falei, isso daqui não é criança Daí passei o mouse aqui por cima, dei uma olhada Eu falei, de novo, isso daqui não é criança Eu falei, será que existem vídeos de realmente crianças sendo pegas no flagra? Era isso que eu queria Eu queria ver, tipo assim, mano Eu queria essas pegas no flagra Pra depois ver isso aqui E eu te respondo, sim, achei E vou mostrar pra vocês aqui, ó Já começa assim, ó Olha só A mãe já começa o vídeo que eu vou me perguntando assim, ó Já começa a beijar, né, mano? E o pai atrás Que ufa Acho que não foi o meu celular, né? Que ela pegou, graças a Deus Tá em choque atrás Olha só Aí a criança já começa a ficar um pouco já desajeitada, né, ó Olha lá Ele vê que a casa caiu e se chora do tipo assim Merda, a casa caiu, mano Putz, agora não tem mais o que fazer Agora é chorar pra tentar dar uma amolecida no coração dela Pra não tomar três palmadas na bunda Olha, olha assim, ó Não dá pra entender nada, mano Existe o idioma secreto que as crianças falam E esse idioma, ele só consegue ser acessado na hora que eles estão chorando Tá chorando Olha lá, ó Não entendi Pô, mas você tá olhando isso aí Pode ser que seja uma coisa ruim Mas pra me prevenir Eu já vou começar a chorar aqui logo Mas eu não faço a menor ideia do que que é isso Não, tá legal Eu só não entendo porque que a criança Além de fazer isso Que já é uma coisa errada Vai fazer isso no celular da mãe Tá ligado? Aí não tem nem como defender Aí você fala assim pra mim Ted, mas você só achou esse vídeo, né? Eu falo Claro que não, Fabi Não achei só esse vídeo, mano E olha que a gente nem começou o conteúdo principal ainda, hein, mano Eu tô só dando aquela fomentada na história Pra não falar que eu tô entendo linguiça Introduzindo é a palavra Tô introduzindo Ó o outro aqui Esse daqui ele já expõe o histórico mesmo Ele já mostra E aqui a gente já vê o quê, ó O pezinho da namorada Tá ligado? Começa a ver estranho aqui Lambendo o pé Aí é complicado Aí depois aqui embaixo você vê Felipe Neto Olha só Olha que interessante Depois de ver um vídeo de uma pessoa lambendo o pé da outra Que tal assistir uns videozinhos do Felipe Neto? Pô, tá junto ali É quase a mesma coisa, né? Pé Vamos botar o pé Vamos saltar tudo o pé E tem piores Eu não vou ler aqui porque já é demais, né? Lambendo Desculpa aí, Ednei O Ednei que... O Ednei que ouve essas coisas só, né? Chupando a... Furada Meu Deus, uma criançada Para, mano Por favor, velho De verdade Ó O irmão ouvindo, ó Você tá pesquisando a melhor coisa que eu Olha lá, ó Você não ia fazer isso? É vírus? É vírus? Já É vírus? O vírus que escreve automático para você ali, né, mano? Uma pesquisa Isso é mentiroso Deixa eu ser mentiroso Chupa na puta Nossa, é demais É demais É demais Tem que ser vírus mesmo, viu, mano? Para pesquisar Felipe Neto no YouTube Olha Nesse momento eu tô fazendo o react do react Do seu react Do meu react Do seu react Tem outro aqui que foi pego também, ó E já começa numa briga, tá ligado? Ó, ó Você vê que quando a mãe tá com o chinelo na mão Nunca é coisa boa Tá ligado? A partir do momento que o chinelo da mãe não tá no pé dela Já vai dar merda, ó Ó Olha aí, ó O que que ela foi fazer aí? Olha aí, ele tá dando a volta na casa O moleque fica enxoro Olha lá Meu Deus Meu filho, mano Olha o caos Olha o caos A casa dessa família aqui, ó Os vizinhos ouvindo tudo Não sabe se chama polícia Olha Olha, olha, olha Subindo no sofá Olha, olha, olha Vai apanhar duas vezes Por ter pesquisado coisa errada E ter subido no sofá com o pé sujo Mano Olha o Daniel gravando Obrigado, Daniel, por estar gravando Ixi, agora o clima ficou um pouco mais apertado Ai A mãe não faz nada Olha lá Olha lá Assim, mano Eu não sou pai, né? Então, por enquanto, eu ainda não pensei como é que eu faria pra lidar com uma situação dessa Mas eu acho que o jeito correto não é batendo, né, mano? Querendo ou não Isso é uma coisa natural do ser humano, né? Então, eu acho que o negócio é você chegar na humilda e falar Filho Não é a hora, tá ligado? Isso é muito novo ainda, né? Aí tem esse último aqui, ó Que a legenda já diz tudo Peguei no fraga Tá ligado? Ela já chega lá Olha só Abriu a porta, ferrou Hum, já pegou Olhou pro lugar correto Acabou Olha só, né? É assim, moleque Ó O que você tá vendo? Hum, daí não tem como Olha, olha a carinha dele O que é isso, Gabriel? Aí não era nem E não era assim E não era assim, mano Eu vou ter que defender o Gabriel Tipo assim, não era nada Não era nada demais No máximo que ele tava vendo aqui Era tipo assim, banheira do Gugu Aí você fala pra mim assim Ted, já tá bom? Já de introdução? Acho que já deu pra entender Sim, agora você tem razão Agora a gente vai pro que interessa mesmo, mano Que é ver os pais reagindo aqui, ó Ao histórico dos filhos E dessa vez não tem pancadaria, tá ligado? Então é por isso que eu deixei pra depois Porque daí não tem graça Se não tem pancadaria, não tem graça Vamos entender É um vídeo do BuzzFeed Ele é gringo, tá ligado? É um vídeo gringo Mas eu não bobei Eu já coloco logo a legenda aqui E a gente vai entender certinho E ele ri E ele ri Olha, minha mãe ficou sabendo Que eu tô pesquisando Loja de mac... Se fosse aqui no Brasil Cês viram o que ia acontecer, né? Obrigado, Edney Por ter traduzido Essa introzinha aqui Tamo junto Ok Vambora Claro, mãe Claro Aí o resultado Cês acabaram de tomar spoiler ali, né? Ok Le 6 Paris Que que é Burning Man? Ele tava pesquisando ali Procurando ingressos pro Burning Man Ah, não Ó o loco Aí até eu gostaria de ir, mano Nossa, uma rave zona pesada De música eletrônica Eu quero ir nisso um dia, mano Ok Legal que o cara pesquisa a coisa tranquila, né, mano? Eu espero muito que ele não tenha pagado o histórico dele, né? Mas por enquanto tá tudo de boa aqui, né? Coisa leve É verdade, né? Porque ele acha que o Google vai chegar pra ele e falar Então, irmão Realmente ele ama ela sim, tá ligado? Parece que não Mas ele realmente ama Ok Tranquilo Kit de primeiros socorros Pô, moleque consciente Né? Cê nunca sabe quando vai precisar Então, nós estávamos procurando Para o YouTube Olha lá Chegou O que ele vai falar? Aí ele corta Esse moleque é de Deus Esse cara é cristão aqui, mano Tá ali, ó Peraí, que agora que o YouTube não traduziu Eu acho que agora eu estou paralisado É isso? Ah, não Eu acho que eu fiquei chapado demais Essa é a tradução Mano, na frente da mãe, meu querido Esse moleque Esse moleque Esse moleque é uma criança, mano Ok Bumble Ok, não conheço Não faço a menor ideia É É verdade Quem pesquisa por maus hábitos de higiene Ao invés de bons hábitos de higiene Ele vai pelo inverso Ele pesquisa coisas que ele não deve fazer Ao invés de coisas que ele deve fazer Ele é doido da cabeça Ah, entendi Ih Eu não entendi Eu não entendi isso aqui Eu não entendi Chapado Obviamente Chapado, né Por isso que ele escreveu isso Ah, ele não lembra o porquê que ele escreveu aquilo Claro que não Claro que não Óbvio que não Agora Tá vendo? A gente tava achando que ele tava muito tranquilo Agora começou o crime O que é isso, Adam? O que é isso, Adam? Só dá Eu não vou esconder o adreço de e-mail Oh, ok, ok Espere um minuto Ah, ah Listen assim, lembra quando eu enviou a página Ah, sim Eu precisava de descobrir como fazer isso em nome Ah, entendi, irmão Faz sentido, pô Foi uma boa desculpa Eu acho que tem que fazer isso mais tarde Eu acho que você não, para ser honesto Obrigado por me deixar olhar o seu e-mail Ou sua... Ok Minha história de busca Ó, tá bom E detalhe, tem isso também, né, mano? Porque se o moleque já sabia que ele seria filmado E ainda deixou essas coisas Imagina o que ele não apagou em off Ah, então agora tá explicado Agora tá explicado Aqui a gente defendendo ele Falando que ele é um cara do bem Que ele é um cara cristão, tá ligado? Mas ele já tinha apagado tudo Pamilo, olha só Então a gente já consegue ver aqui a diferença de tratamento, né? Como é que os pais dos americanos tratam os filhos deles Como é que os pais brasileiros tratam Tá ligado, mano? É completamente diferente aqui, né, mano? Aqui é o sistema mais bruto, eu diria, né? Então assim, se a gente aprender alguma coisa hoje Foi o seguinte, mano Espera você ficar mais velho Pra poder pesquisar certas coisas, tá ligado? Por favor, mano Vamos viver uma coisa de cada vez Se você é uma criança, ainda não chegou a sua hora Espera um pouco mais Porque se sua mãe ou seu pai vê Aí, meu querido Mas aí já era pra você, tá ligado, mano? E é isso Lição dada, família Beijo Tchau